Tá levando uma, limpa o ouvido Pra tu escutar o que eu vou falar Sou trigo, tô sim, sozinho não vou ficar Até quando eu namorava, várias queriam me dar E eu respeitei, trai ou não trai Tudo no seu tempo, mas agora eu tô assim Sábado e domingo eu tô de folga, né? Se não, eu não aguento Dura na segunda, morena na terça Quarta, vem a uiva, quinta, eu pego a japonesa Se está uma nega, que eu gosto demais Será que tá ruim o calendário do papai? Dura na segunda, morena na terça Quarta, vem a uiva, quinta, eu pego a japonesa Se está uma nega, que eu gosto demais Será que tá ruim o calendário do papai? Tá levando uma, limpa o ouvido Pra tu escutar o que eu vou falar Sou trigo, tô sim, sozinho não vou ficar Até quando eu namorava, várias queriam me dar E eu respeitei, trai ou não trai Tudo no seu tempo, mas agora eu tô assim Dura na segunda, morena na terça Quarta, vem a uiva, quinta, eu pego a japonesa Se está uma nega, que eu gosto demais Será que tá ruim o calendário do papai? Dura na segunda, morena na terça Quarta, vem a uiva, quinta, eu pego a japonesa Se está uma nega, que eu gosto demais Será que tá ruim o calendário do papai? Dura na segunda, morena na terça Quarta, vem a uiva, quinta, eu pego a japonesa Dura na segunda, morena na terça Quarta, vem a uiva, quinta, eu pego a japonesa Dura na segunda, mais pra quem tá foda